Sou uma cadelona ou sou um bezerro? Um bezerrinho, setenta e poucos quilos, um metro e vinte de tamanho, de altura e preguiçosa que nem eu só, aquela dali já é menor, é do tamanho da mesa, no Rio de Janeiro, essa cadelona, chama ela de cadelona, mas adogue alemã.